Depois de cair mais de 13% no segundo trimestre do ano, a Klabin voltou a subir de lá pra cá. Já foram mais de 8% de alta. Isso tudo sem contar dividendos. E mesmo com essa queda recente, quem investiu lá na Klabin, lá em 2023, acompanhou um crescimento de mais de 36%. Por que ainda assim tem analista que fala que não é o momento de comprar a Klabin? Já tem outros que falam que o desconto por trás da ação é muito atrativo. Será que agora que subiu isso tudo a Klabin ainda está barata? Está boa para quem está procurando dividendos? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Boa, e para começar a te falar sobre a Klabin, eu preciso contextualizar como é que está o momento do mercado de celulose no mundo todo. Porque caso você não lembre, a Klabin é a empresa brasileira considerada a maior exportadora de papel para o mundo. Eles fazem o processo completo lá, desde a produção da celulose, da embalagem, do papelão, dos cartões e tudo. E é aqui que entra a influência do mercado nessa empresa. O fato é que o mercado esperava em 2024 que fosse bem positivo para a celulose no mundo. E quando a gente tem uma commodity atrelada a uma empresa como a Klabin, quando ela sobe, a tendência é que a empresa comece a se valorizar mais porque a receita aumenta e o lucro aumenta também. Mas o que a gente tem visto em 2024 é uma interrupção de fornecimentos vindos lá da Finlândia, graças a uma greve que aconteceu no país. E a Finlândia é justamente um país que exporta muita celulose para a Europa. Então a Finlândia meio que saiu do jogo. O que ficou foi uma sensação de escassez no mercado como um todo. Cadê a celulose? E justamente por isso a Europa e os Estados Unidos começaram a aceitar preços cada vez mais altos, uma vez que o recurso estava mais escasso. Foi aí que a gente viu um salto nos preços, principalmente a partir de março de 2024. O que foi um movimento bastante parecido com o que aconteceu com a Klabin, saindo ali dos seus R$19 por ação, batendo quase R$23. Só que o grande ponto recente agora é que a celulose passou a despencar do começo de setembro até agora. E aí fica a pergunta, será que com essa queda a Klabin vai passar a despencar também? Bom, se a gente for olhar para o que os analistas estão dizendo, eles continuam otimistas ainda, vendo possibilidades de melhora no mercado, uma vez que a celulose já teria atingido o seu patamar mínimo. Aí o Bradesco BBI vem e fala que é improvável uma outra queda dessa magnitude ocorra tão cedo. Então aqui a gente já vê um momento que vinha melhor e deu uma piorada para a Klabin. Mas o fato é que o preço internacional da commodity está relacionado a várias outras coisas que não necessariamente estão no controle dos investidores e da empresa. Agora, existem ainda três outros problemas dentro da companhia Klabin que a gente precisa falar. Mas antes que eu te diga, eu te pergunto. Se você pensa em comprar a Klabin, quais seriam os teus argumentos? E outra, se você pensar em vender a Klabin, quais seriam também os teus argumentos? Estou te perguntando isso porque eu vou ser bem franco contigo e 90% das pessoas não sabem por que compra ou por que vende uma empresa. Pelo menos não com argumentos fortes, factíveis, racionais, comprovados. E foi justamente isso que aconteceu com o Cláudio, o dono dessa carteira de investimentos que passou por uma consultoria gratuita aqui no Clube do Valor. Que chegou com um patrimônio de mais de 300 mil reais só na Klabin. Quando o consultor perguntou por que ele tinha a Klabin e algumas outras empresas, o comentário do Cláudio foi porque... Ah, eu gosto muito da filosofia do Barsi. Como ele compra, eu compro também. E aí na hora de puxar um pouco mais sobre o que o Cláudio sabia sobre a Klabin, sobre os fundamentos, sobre se ela estava barata ou não naquele momento, ele não soube responder. E a verdade é que a maioria dos investidores que passa pela nossa consultoria gratuita acabam comprando e vendendo ativos com base no que vem nas notícias, no vídeo do YouTube, no que um influenciador famoso está falando. Ou pior, confiando na recomendação do seu assessor de investimentos, que é um profissional que tem conflito de interesses na hora que vai te dizer o que comprar ou o que vender. E é justamente por isso que depois que se passa por uma consultoria gratuita como essa, onde é apresentada uma estratégia sistemática para os investidores, que não diz respeito ao que o Felipe acha, o que o Clube do Valor acha que vai acontecer, mas sim o que os números mostram que faz sentido. Os investidores costumam sair com feedbacks como esses aqui. Sim, a consultoria atendeu minhas expectativas, deu para ver quantos vocês são sérios e qualificados. Por isso que se você é como o Cláudio e não se sente seguro o suficiente para saber sempre a hora exata de comprar ou vender uma ação, uma renda fixa, um ativo em dólar, ou se você quer uma segunda opinião profissional da tua carteira de investimentos hoje, de forma 100% gratuita, eu vou te convidar para encher teu nome e teu telefone para concorrer a uma das vagas da nossa consultoria gratuita. O link vai estar na descrição do vídeo também. E vamos lá para o caso da Klabin novamente. Eu te disse que ela está com três problemas hoje que a gente precisa pensar sobre eles. O primeiro é o lucro atual dela, que na média os analistas esperavam algo em torno de 727 milhões de reais da Klabin, quando na verdade o lucro que veio foi de 315, então a gente está falando menos da metade aqui. Isso representa uma queda de 31% em relação ao trimestre anterior e de 68% em relação ao mesmo período de 2023. Apesar disso tudo, a receita da Klabin cresceu, então ela colocou mais dinheiro para dentro de casa, mas sobrou menos lucro. E isso aconteceu pelo problema número 2, as despesas financeiras da Klabin, que foram de 4% maior do que no trimestre anterior. E a grande contribuição veio justamente das despesas financeiras, que aumentaram 49% nesse trimestre para 563 milhões de reais. Só que não é só isso que custou muito para o caixa da Klabin. O terceiro ponto também teve um peso enorme. O que aconteceu foi que o endividamento da Klabin aumentou demais. E antes de terminar o assunto da Klabin, falando em endividamento aqui, eu preciso te fazer uma pergunta. Você hoje se sente mestre do teu próprio capital? Mestre do teu dinheiro, das tuas decisões financeiras e dos teus objetivos? E eu te pergunto isso porque mais de 40 mil pessoas já tomaram a decisão de buscar a sua liberdade financeira através dos três pilares do Mestres do Capitalismo. Esse que é o maior treinamento de educação financeira do Brasil. E está baseado em três grandes pilares. Organizar suas finanças do zero e se livrar das dívidas. Aumentar a sua renda com estratégia e com trabalho inteligente. E multiplicar seu patrimônio sem promessas absurdas. Se você quer garantir a sua vaga na experiência do Mestres do Capitalismo, clica nesse link aqui em cima ou na descrição do vídeo. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa que a gente fala aqui. A gente quer ver você como um mestre do seu dinheiro. Agora vamos lá ver o endividamento da Klabin. Porque em termos de dívida líquida, o que a gente vê é que a Klabin de 2021 pra cá seguiu aumentando o seu endividamento. Inclusive chegando a múltiplos de 3,5 dívida líquida sobre ebítida. Ou seja, toda geração de caixa que ela gera num ano precisaria de 3 anos e meio pra ela pagar toda a dívida dela. E boa parte disso ainda aconteceu pelo Projeto Puma, que a Klabin disse que ia parar de investir, mas precisou investir bastante ainda e aumentou o seu endividamento. E aí a gente sabe que com menos lucro, com mais dívida, sobra menos espaço pro lucro líquido distribuir dividendos, por exemplo. Ou sobra menos espaço pra empresa voltar a investir nela mesma e continuar crescendo com o tempo. Mas e aí, será que a Klabin ficou barata nesse momento? Será que vale a pena pra dividendos? Bom, se você nos acompanha aqui no Clube do Valor, você deve saber que pra encontrar ações baratas, a gente gosta de olhar pra um múltiplo chamado EV-EBIT. Por mais que existam vários outros, como o PVP e como o PL, o EV sobre o EBIT é o que se mostrou mais performático ao longo do tempo. E nesse momento tá em quase 15 pra Klabin. Enquanto outras empresas que estão dentro das ações mais baratas da Bolsa apresentam um EV-EBIT e às vezes abaixo de 5. Ou seja, uma distância grande ali em relação ao múltiplo da Klabin. E é por isso que nesse momento a Klabin tá na posição número 110 do ranking das ações mais baratas da Bolsa, com um Earning Yield em pouco mais de 6%. Ou seja, na estratégia do Clube do Valor de encontrar ações baratas, ela tá cara pra caramba. Então beleza, aqui a gente já tira uma conclusão. Agora, não é porque a empresa tá cara que ela não pode ser uma boa pagadora de dividendos. Pra isso a gente precisa olhar baseado em outros critérios. É o que faz a estratégia Máquina de Dividendos, que busca analisar a liquidez diária das ações, a consistência de pagamento de dividendos e o dividendo médio dos últimos anos. Além de só olhar pra empresas lucrativas, nenhuma que deu prejuízo. Inclusive foi investindo desse jeito que a Máquina de Dividendos teve uma performance muito acima do índice Bovespa nos últimos 25 anos. Trazendo um retorno de 22% ao ano pros investidores. Se você quiser conhecer 7 empresas que estão atualmente dentro das mais pagadoras da Bolsa e conhecer os detalhes de como a estratégia Máquina de Dividendos foi formada, eu te convido a baixar um e-book gratuito que eu mesmo escrevi, te contando tudo isso, nesse link aqui em cima ou na descrição do vídeo. E no caso da Klabin, o que a gente vê é um Dividend Yield que é meio volátil, né? Vamos concordar. Às vezes tá acima da média, às vezes tá abaixo. E quando a gente olha pra média dos últimos 3 anos, a gente vê a Klabin pagando 5,7% de Dividend Yield ao ano. O que coloca ela na posição número 27 da Máquina de Dividendos. Ou seja, existem 26 outras empresas que pagam mais dividendos do que ela. E como a Máquina de Dividendos compra somente as 10 primeiras, ela não entra numa carteira de dividendos também nesse momento. E aí eu te pergunto, você hoje tá investindo na Klabin? Agora, se você é um investidor de dividendos, você provavelmente gosta de fundos imobiliários. E se você quer conhecer 3 fundos imobiliários que farão milionários nos próximos anos, você precisa assistir esse outro vídeo aqui. Eu te contei tudo isso em detalhes, vou estar te esperando.